Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estou aqui no começo do vídeo só para falar para vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer, sua jogada quer estar aqui, então manda sua jogada para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo, este e-mail. E tem alguns lembretes para vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe, sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha para vocês, se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Eu tenho uma vez que se inscreve no canal e bora para o vídeo. Ah, eu tenho uma vez que se inscreve no canal e se inscreve no canal. Eu tenho uma vez que se inscreve no canal e bora para o vídeo. Novo aqui de across. Que batida, meu amigo. Nossa, tá calor, hein? Tem como você ligar esse ventilador para nós? Deixa eu ligar. É calor. Para, meu Deus, fodeu. A doado, quem não estiver rindo na live é um viado. É como o cara se gabar, tá ligado? O cara vem falar assim, ah, porra, o cara é aquilo lá. A torcida dele vale menos do que um item no CSGO e estou falando a verdade. Se você ver brasileiro colocar outro time aqui, o pique dele, tá ligado? O redondo dele, um itemzinho no CS, vale mais do que o cara torcer para a própria nação numa copa. Certo? É torcedor safado. 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 Safado, velho. Se eu ver... Para pegar na cabeça, cara. Porra. Aí ia ficar até mais gostoso para a gente assistir, mano. Ó. Essa bala cabulosa, papai. Olha isso. Olha esse RCS. Olha esse RCS, Jesus amado. Quanto que tá esse RCS seu aí, meu filho? Esse cara tá limpando igual ao meu cru. Nossa. Amor, amor. Amor tu fumou? Amor tu fumou? Quem é esse roxo verde? O que é isso? 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 Caixão, caixão. Ele tá jogando merda, velho. Dá uma falda pra esse cara aí, pelo amor de Deus, mano. Olha ele. Puta que pariu, mano. Velha. Cuidado. Ele virou essa baluna, velho. Ferrar. Eu avisei. Raio B, falla lo Nice. Tem um RCS, prins. Com um RCS e rins. Prins. É de pause para o JRP. Abaixa a TR já. Mas a nova, mas a nova, a nova é a RazerKill, oz RazerKill, o que fala não, voz casta em câmera, voz iluminação, câmera de teledifusão, avek e kairés, no grego, Ok, ok. Ok, nós perdemos. Eu vou pegar Tá Ok, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Bang! Que bonito Seca, bóis Eu vou smoke deep mid, tem uma hora mole Ok, eu vou pôr no mole Nossa, eu vou falar pra vocês, velho. Eu guardei toda a skill, toda a skill pra essa caixa. Porque a Ump Blaze, mano, a Ump Blaze é uma arma da hora e tem a Mach 10 Amber Fade. A Mirage é uma caixa boa, mano. É uma caixa que os especialistas apontam. Dá só alegria pra... Orra, eu só vi essa porra de Teco do Fallen, mano. Orra, a Valve comprou o Fallen e a Teco enfia no cu os dois, mano. Não é uma boa, mano. Mas, porra, todas as coisas do Fallen veio. É Teco, ó. Teco do Fallen, Teco do Fallen, Teco do Fallen, tudo do... Mano, caralho, mano. Já tenho... Beleza, eu tenho, ó. Já tenho essa daqui, ó. Já tenho uma Teco cinza do Fallen. Agora eu já tenho... Ah, que isso! Que isso, viadinho? Que clancho bonito. Vai matar, né? Ou vai humilhar na C4? Hum, tropeçou no corpo do viadinho. Matou o cara de tropeço. Caralho, mano. Ganhei, ó o viadinho lá. Toma, mano. Então ele matou, aparentemente. Ele fez com que o inimigo tropeçasse no corpo dele e morresse ali, velho. Essa aqui você nunca tinha visto na sua... Eu tô jogando e meio, mano. Caminhado! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Vamos, vamos, vou ativar. Vou ativar a subida. Quer pé? Quer pé? Tem um meio. Deu um pra esquerda aí, ô, Brice. Eu ouvi um pra tanto lá. T4. Eu meia, estroifando. Peguei uma meia. Peguei uma meia. Meio recua. Foi só correr, ele atirando, velho. Da hora. Você tá cara, velho. 3 meios, 3 meios. 3 meios, 3 meios. 3 meios. 3 meios. Uuuh! Uuuh! É agora! Você é o cara, velho. Ele tá animado. Vamos, vamos, vamos. Vamos aí, pessoal. Olha aqui. Tem pro bomb, só. Vai, vamos limpar. Vamos limpar, vamos limpar, ok? Ele vai estar a área 2. Vai estar a área 2, certeza. Outro bomb. Bomb, bomb. Dentro do bomb. Bomb clear, velho. Tem passo, velho. Aí, eu matou o kitinho. Tem um, biblioteca. Tá miado. Biblioteca 1. Olha o Xux aí. Vou ver, olha o Xux aí. Ah, esse capa não vai pegar geral. That's my fucking ace. Ele tá até sem falar pra se concentrar lá. Eu vou atirar meu MVP, viado. Nossa, que susto, desgraçado. Infartei. Tomou o HS, menos 90. Comeu, deixa eu ver, deixa eu ver. Vado, depois se me manda o vídeo lá do bagulho de como configurar essa mensagem. Tomou. Olha, olha, olha. Nice, bro. Touch me. No kitinho, man. Eu não entendo inglês, você não entendo inglês. Desculpa, outra ingressa. F*** você! F*** você, senhora b****! F*** você, senhora b****! F*** você, porra! Respeito Brasil! F*** você! F*** você, sua mãe, seu pai! F*** você, sua mãe, seu pai! F***, cara a boca! Filho da p***, arrumado do caralho! F***!